Ao contrário do que disse o nosso presidente Jair Bolsonaro, ontem não foi um grande dia. Além do anúncio de limitação na divulgação de dados sigilosos por parte do COAF, agora tivemos a saída do Jean Wyllys do país e a renúncia do seu mandato. A gente tem que lembrar que a renúncia do Jean Wyllys não veio à toa. Nós tivemos dia 14 de 13 o assassinato da Marielle. No ano passado tivemos, no dia 13 do 12, o plano descoberto pela Polícia Civil para o assassinato do Feixo e, recentemente, o atentado a tiros da deputada Marta Rocha. Tudo isso no Rio de Janeiro, exatamente onde o Jean Wyllys foi eleito. Jean Wyllys recebe de três a quatro ameaças por semana. Foi o cara que mais sofreu preconceito e fake news desde o impeachment da Dilma. Aí ele foi atribuído o kit gay, aí ele foi atribuído a alteração da Bíblia, o projeto de lei para alterar a Bíblia. Foi atribuído uma fala a favor da pedofilia, tanto que nos últimos tempos ele ganhou cinco processos de calúnia de filma de formação. Então, a saída do Jean Wyllys do país e sua renúncia é uma derrota para a democracia. Talvez o tempo mostre que o Jean Wyllys foi o primeiro exilado político, mesmo que voluntariamente, desse país. E a gente não pode comemorar isso ou achar isso normal. Está tudo muito errado aqui. Sindicatos e bancários de Bauru e região solidarizam com o companheiro e a gente se vê nas ruas.